Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui o Terminal Gentileza O terminal que foi inaugurado hoje pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro Então, acompanha aí comigo Aqui tem a entrada O terminal tá muito bonito 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 Salgado, 15 pontos Mas tá bom, obrigado Obrigado O terminal tá muito bonito 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é? O que é? Mas como você está no centro a fronteira? A gente vai ver que não tem isso. Ah, não entendi. O que é o que é? Você vai? Você vai? Você vai lá? Você vai lá com a gente. Eu vou te ver. Ah, não entendi. 10 minutos. A gente está dando 58. É porque a gente ainda vai ver. Velocidade limitada. A gente tem o Brasil 50. Aqui 50. E quando a gente já faz as estações, a gente vai lá com a gente. Ah, é? E lá ela tem que ter que ter que ler 40. E o pessoal atravessa muito na frente. Ah, é? Caraca, mano. Caraca, mano. Não, eu percebi. Você acha que foi descer o viaduto ali? Eu escutei um bom barulhão. Ah, eu entrei. Ele pulou na frente. Ah, eu entrei no freio. Ah, eu entrei no freio agora. E aqui está mais de uma mochila. Porque a casa está arranhando. Caraca. Já recebeu. É, pô. Eles compraram para essa linha aqui mesmo. Não, é alugado. É alugado? Mas, com o outro lado. É alugado. É alugado. É alugado. É alugado. É alugado. Essa linha vai ficar assim, só lembra que não está movendo dentro da Azaleia, mas não deixa o bem, hein? É porque uma linha não começou hoje, linha nova, então não tem como dar tanto movimento assim, não. Ó, escorou aqui a destina aqui, vira e mexe a vara dele que está aqui na tela do fundo. A vara laranja aqui, ó. A Azaleia aqui eu não estou logo, pois que a minha pessoa sobe é mesmo, porque é claro. Só é salgado o preço, 15 pontos, né? É. Mas também é direto, não para em nenhuma estação. É direto mesmo, só vai parar agora só no aeroporto mesmo, né? É, só no terminador. Caraca. Caraca. É porque isso aqui é um semi-executivo, acho que nem semi-executivo, é um urbano com banco de executivo. A verdade é essa. Agora a linha vem mais fácil de fazer. Ah, isso é. Pô, também diretão. É. Assim é ótimo. Eu adorava, eu trabalhava com o sentamento. Então, quando eu me esqueci de falar com essa linha aqui, eu gostei. Outra coisa, né? Aí tu é do segundo turno? Cara, eu sou do segundo turno. Tô doido pra ir pra de manhã. Lá, de cara, vamos lá. Já é 11h da manhã, hoje vem de meia-feira. Ah, então não mais tardar, oito horas já tá largando. Sete, sete e meia, oito horas, né? Olha, pela escala do nosso ciclo ser normal, você ir de quanto lado? Quatro horas de trabalho. Ah, quatro horas só de trabalho? Não, é sete. Sete. Quando eu tô com a linha nova, a gente tá pesando pra três turnos. Ah, tá certo. Aí... E no meio-dia, na minha escala, que é o normal do diário, ela tá largada em cinco, quinze. Seis horas, tá bom, ainda larga cedo ainda. Mas trabalhar no segundo turno, ninguém merece, mano. Aqui eu gostava muito de trabalhar no material. É, ouve... Tá salvado, ouve, ó. Tudo é salvado, ó. Aí, o passeio trabalhar de manhã. O passeio tá de manhã. Só tem que ir na mobilíquia, com a melodia, com a cor corrente. O segundo turno tá arrumando. Ah... Na verdade, essa hora aí fica seis horas. Aqui, eu tenho que ir pra tudo. Seis horas da manhã, é, o passeio. Quase cada quatro horas. Quase cada quatro horas. Quase cada quatro horas. Chegamos lá na mobilíquia, com o meio da manhã. E... Então, tá com a porta abrindo. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Rotei a fogo ali, abre. Aí, esse aqui fecha. Lá no aeroporto tem o... O... O outro normal? Assim... Pra vir até o... Fundão, né? É. Só que aí, tem que soltar aqui, pra dentro da estação. E pegar o 42 normal. Para a dor. Ah, é? Só que ele vai ficar... Pra madureira. Pra madureira. Pelo menos aqui, pra madureira. Não tem que soltar lá, né? Pelo menos até eu... Pegar alguém ali no fundão, cara. Pelo menos. É maluco, geralmente a pessoa precisa de aeroporto. É. Aí o futebol já tá ligado lá pra subir vigente, o povo na Tureira e o alvorado. A doente tá largando, a gente vai ter que fazer uma viagem, mas tem mais uma. Fica parado, vermelha deve ter de baixo, é muito parado. Fica parado, vermelha deve ter de baixo, é muito parado. Fica parado, vermelha deve ter de baixo. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.